A nossa dica de saúde de hoje é daqui da clínica da Tia Lidy. Tia Lidy, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Hoje mais uma dica importante para as mamães, hein? Então, mamãe, filhinho, se você está assistindo o programa, vai lá, chama a mamãe que hoje a Tia Lidy vai ensinar algo espetacular, que eu tenho certeza que a mamãe vai gostar e que o filho também vai gostar, né, Lidy? Sim, sim. O que nós vamos fazer hoje? Hoje eu vou ensinar como tem que ser feita a higienização da boquinha do bebê. Ah, então nós vamos fazer assim, ó, eu vou sentar e vou segurar o bebê para você. Isso. Tá? O nosso bebê vai ser o nosso amigo cachorrinho. O cachorrinho que cada um coloca um nome, né? Que cada um coloca um nome. Mas antes aí de eu estar sentando aqui, ó, conheça um pouquinho aqui do consultório da Tia Lidy. Gente, eu penso que eu já quero ficar na cadeira. É porque eu quero que você não perca nenhum detalhe. Então, eu vou segurar para a Tia Lidy, para a Tia Lidy explicar direitinho. Mas antes ela vai mostrar para você como a mamãe deve segurar o bebê, né, Tia? Isso. Para fazer a higienização na boquinha da criança, ou a gente coloca a criança deitadinha na cama, bem, de uma forma bem confortável, ou pode ser no próprio colo da mamãe. Assim, deitadinho no joelhinho da mamãe, certo? Então, é essa a forma mais adequada, né, para fazer a higienização da boquinha da criança. Então, vamos lá. Agora vai com a Tia Solange, para você aí na frente não perder nenhum detalhe que a Tia Lidy vai estar ensinando. Eu vou até assumir meu rosto aqui, gente, para vocês, eles são meio de caixão. Primeiro a mamãe vai fazer o quê? Vai higienizar corretamente as mãos, né, lavar com água de sabão, passa o álcool gel. Aí, o que a gente vai fazer? Pegar uma gase simples, que a gente compra em farmácia. Aí, enrolar a gase no nosso dedo, dessa forma, tranquila, e aí vai suavemente passando a gase na gengivinha do bebê, por dentro, na bochecha, em todas as áreas da região bucal. Na linguinha, sem apertar, sem fazer força, é um movimento delicado, suave. O bebê vai se movimentar, mas isso aqui não está machucando, porque a gente não está pondo força. Então, fez a higienização, passou pela bochecha, arcadas dentárias, pela linguinha, pronto. Pegou a gase, lixo, acabou. Então, essa higienização, feita com a gase, é para quando a criança ainda não tem dente. E quando começam a surgir os primeiros dentinhos, como que a gente faz essa higienização? Eu indico para as mamães que vêm aqui, quando a criança ainda tem só os dentinhos anteriores, ainda dá para continuar usando a gase, fazendo dessa forma que a gente fez. A única coisa que vai mudar é que, além das estruturas bucais, a gente vai ter que higienizar, tirar a placa dos dentinhos também. Agora, quando começam a surgir os dentinhos do fundo, que já não dá para a gente fazer a higienização do agase, a gente tem vários tipos de escova específicas para a criança. Então, não é bem a escova que o... Não. E a duro que comprar uma igual. Essa é bem pequenininha, olha o tamanho dela. Olha o tamanho dela. Tem umas, inclusive, que tem uma proteção aqui, para evitar de entrar na boca da criança e machucar. Então, tem que ser uma escova apropriada para a criança. Então, a mãe também vai, da mesma maneira. Deita a criança no colo e vai delicadamente escovando e higienizando o dentinho do bebê. É simples, é fácil. A mãe não precisa ter medo porque não vai machucar. As cerdas são super macias dessas escovas para bebê. E elas têm toda a proteção necessária para não machucar a foquinha da criança. E a pasta de dente? A pasta de dente, é importante você perguntar sobre isso. É uma coisa que gera muita dúvida, né? Quando eu começo a usar a pasta de dente? Vai começar a usar a pasta de dente quando a criança aprender a ruspir. Enquanto a criança não sabe ruspir, a gente não vai usar a pasta de dente, né? Então, a gente vai usar na gase, a gente usa ou água filtrada ou soro fisiológico. Uma goteja água filtrada, goteja soro fisiológico e higieniza. Porque é o ato, a fricção da gase no dente que vai promover a limpeza. A pasta é um ajudante ali. Aí, a partir do momento que a criança aprende a ruspir, aí a gente usa a pasta. Mas, assim, atenção para a quantidade da pasta que a gente usa. Não é uma tira imensa de pasta. É uma bolinha na pontinha da escova. Pasta específica para a criança, uma bolinha na pontinha da escova. Aí faz a higienização e ensina a criança a cuspir. Nunca deixar a criança engolir a pasta de dente. Isso, não pode. Tem mãe que fala assim, meu filho adora a pasta de dente. Não, não pode. Está errado. Porque na pasta de dente, ela contém flúor, contém outras substâncias. Que, além de fazer mal, assim, o excesso de flúor, ele faz mal para os dentes também. Assim como a ausência total dele. O excesso também faz mal. E a gente pode falar sobre isso. Então, por isso que não pode engolir pasta de dente, né? Tem que ter muita cautela quanto ao uso da pasta. Vai começar a usar assim que a criança conseguir os pibes. Aprender essa manobra tão difícil. Então, na realidade, primeiro é com o prato. E depois é o mais pouco adequado. É, tem até aquelas dedeiras de silicone, que muita mãe usa, muita mãe me pergunta. Eu prefiro, aqui no meu consultório, eu não indico tanto as dedeiras. Porque, assim, é difícil de higienizar a dedeira, né? Mesmo ela sempre de silicone, sempre vai sobrar lá uma sujeirinha, uma bactéria. Então, eu prefiro a gase. Porque usou a gase, jogou no lixo, acabou. A dedeira não, você vai ter que higienizar, às vezes não higieniza direito. Então, ela vai usar por um tempo a mesma dedeira, né? Várias vezes. Então, eu prefiro a gase, que faz o mesmo efeito. Mas, se quiser usar a dedeira, também, tranquilamente. E quando nasceu, os dentinhos, já é uma escova. Já, uma escovinha. Tem vários tipos de escova, várias marcas. Aqui a gente não vai falar sobre isso, né? Porque é desnecessário. É só procurar para a idade adequada da sua criança. Tem de 0 a 3 anos, de 3 a 4 e assim por diante. Tem escova específica para cada idade da criança. Gostei da dica, gente. Que bom. Espero que tenha ajudado. Nossa, que bom. E onde fica o consultório da Tia Lili? Ó, o nosso consultório fica aqui na Avenida Federico Zanam, Número 843, mais uma vez. Pertinho, aqui é o cachorrinho do cemitério. Mas, um pouquinho longe também, né? Estão perto também, né? O nosso telefone é 3625-2252. Então, vem para cá, que eu tenho certeza que você vai amar a Tia Lili. Parece uma criancinha, gente. Obrigada mesmo, tá? Então, essa foi a nossa dica de saúde para você de hoje.